Vou levantar o acampamento do outro lado lá, que tava chovendo muito E aluguei nesse apartamentinho aqui, ó Beleza? Vou começar outra pescaria aí Levantei um acampamento lá, viemos pra cá Aí como tá o negócio aqui, o nosso rancho aqui, ó Na beira do rio aqui, ó Ele vai filmar tudo o rancho aqui, o rio também vai mostrar pra nós aqui Aí, ó Vou mostrar tudo aqui Ele vai me acompanhar aqui E vai mostrar como tá a situação aqui E aí, Salão? Tá preto o negócio Tá? Eu tô descendo aqui já, ele tá me seguindo, companheiro eu Olha que maravilha de Deus aqui, ó Aí Veja bem, que coisa Aí, pessoal Na beira do rio aqui, ó Beleza? Aí, ó Olha que natureza bonita aí, ó Aí, pessoal Beleza? Nós vamos fazer acampamento agora de noite aqui Mudemos de lugar Estamos aqui na beira do Sarapuzão aqui, ó Olha o tamanho do rio E, se Deus quiser, nós vamos Passar a noite por aqui Falou, pessoal? Fica com vocês aí O B.J. Fica com vocês aí Fica com vocês aí Fica com vocês aí